Olá, amigos e amigas do canal Vídea Play do Câmera 2. Hoje, 27 de janeiro de 2021, o Rio Grande e o Brasil completam 8 anos da tragédia da Boate Kiss, ocorrida lá em 27 de janeiro de 2013. Tragédia essa que vitimou 242 jovens. Pois bem, passados 8 anos, nós não temos ainda nenhum condenado por essa tragédia, nenhum mesmo. Nem os responsáveis pela Boate, nem tampouco os responsáveis pela banda que ocasionou o incêndio naquela noite. Falando em condenados, nós tivemos praticamente dois condenados, que foram os presidentes, vice-presidente, até anotei aqui, né? Foi criado, logo depois dessa tragédia, foi criada uma associação lá em Santa Maria, que é a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. E o presidente, o presidente dessa associação, o Sérgio Silva, e o vice-presidente Flávio José da Silva, foram perceberem que a justiça não se movimentava, não estava fazendo nada, o Ministério Público não oferecia denúncias contra os acusados, a justiça estava praticamente inércia. Essa associação, os seus representantes, eles começaram a procurar imprensa e teceram aí diversas críticas ao Ministério Público, em especial aos promotores da justiça de Santa Maria. E um dos promotores, falando em nome do Ministério Público, sentiu ofendido e ofereceu denúncia por calúnia e difamação. O promotor, Ricardo Loça, ofereceu denúncia. Denúncia, essa que na época até foi acolhida pela justiça de Santa Maria, contra esses dois representantes da Associação das Vítimas do Batequiz. Mas devido à repercussão nacional, de forma negativa, a justiça de Santa Maria, o próprio Ministério Público acabou recuando, recorrendo e recuou dessa denúncia. E os dois acabaram sendo então absolvidos, o vice-presidente e o presidente da Associação. Absolvidos não, na verdade o processo acabou sendo retirado. O processo que os denunciava por crime de calúnia e difamação contra os promotores da justiça, acabou sendo retirado. Mas passaram já oito anos. E até o presente momento, nós não temos nenhum condenado, não houve nenhum júri até agora. E os familiares desses jovens, 242 jovens vítimas da Batequiz, até hoje clamam por justiça. Então, o canal Mídia Play Câmara 2, particularmente eu, Valdir França, na condição de jornalista, quero saber de você, amigo internauta. Qual a sua opinião sobre esse caso da Batequiz? Nós teremos condenados, por mais tardio que isso venha a acontecer? Ou é mais um caso que vai ficar no esquecimento e não teremos condenados? Essa tragédia de 242 jovens vitimados em 27 de janeiro de 2013. Deixe a sua opinião aqui no canal, no canal do YouTube, tanto no Mídia Play quanto no Câmara 2, ou até mesmo nas redes sociais, no Facebook, onde esse vídeo é compartilhado. Certo? Um abraço e contamos aí com a sua participação. Um abraço e contamos aí com a sua participação.